poderosamente. Igreja, vou louvar o Senhor comigo, nessa noite, você pode ficar sentadinho, descansando, amém? E eu queria que você prestasse atenção na letra de Chico, porque Deus vai falar contigo nessa noite, poderosamente, amém? Deus já está falando, né? Mas Deus ainda vai falar mais, amém? Quem crê? Aleluia! Glória a Deus, eu creio que o Senhor ainda vai falar mais nessa noite, Ele tem mais. O Senhor tem mais a entregar pra mim e pra você, amém? Glória a Deus. Aleluia! Pode soltar. Presta atenção na letra de Chico. Aleluia! Tem uma palavra pra você, não desanime, tudo que você pediu a Deus, quem crê? Já está vivo. Ele está trazendo nesta noite, ó. Esses dias deles de cruzão, nunca te o esconde. Quantas terças é desse jeito, ó. Você mal do céu, que é a palavra. Louva a igreja, óbvio! Deus só é o que vocês te abençam. Oh, aleluia! Mas o Deus que vem, que vem a mim. Sabe de novo. Sabe de novo. Ele está trazendo a sua história, da sua trajetória. Ele me mandou passar de novo. Mudar o seu rumo. Ele está mudando nesta noite. Ele está mudando o seu rumo. Ele está mudando o seu rumo. Ele está mudando o seu rumo. E a sua alma. Enche nessas lágrimas do meu rumo. E venha a sua alma. E venha a sua vida. Ele está mudando oúc. Ele está mudando o seu rumo. Tchau, tchau. 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 Tchau.